Vou falar aqui um pouquinho sobre o curso de eletricista instalador do Ricardo Serpa. Esse é um dos treinamentos do Serpa Treinamentos, é um dos cursos do Serpa Treinamentos. Esse aqui é o de eletricista instalador, que é o melhor curso online do Brasil. Então vou falar um pouquinho sobre ele, ele tem 34 aulas, e nessas aulas você vai aprender a introdução à eletricidade, você vai aprender a instalar tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, vai aprender a instalar ventilador, você vai aprender a usar o multímetro, você vai aprender a instalar chuveiro elétrico, fazer a instalação de lâmpadas fluorescentes, de tomadas, de interruptores, ventilador de teto, então todo tipo de instalação que você precisa saber para trabalhar como eletricista instalador, esse curso te ensina, mesmo que você não tenha ideia nenhuma da parte elétrica, da área elétrica, você não tenha ideia nenhuma, nunca teve contato com isso, esse curso te ensina do zero a você se tornar um eletricista instalador. Então não precisa se preocupar se você não teve nenhum contato com a parte elétrica, ele ensina do zero a um avançado a se tornar um eletricista instalador, então ele te ensina a usar o terrômetro, te ensina a fazer cálculos elétricos, fala também sobre a NBR 5410, fala sobre essa norma para você ter entendimento do que é a NBR 5410, ensina a fazer instalação de quadro bifásico, trifásico, então todo tipo de instalação, todo tipo de conhecimento que você precisa ter para trabalhar como eletricista instalador, esse curso ele vai te ensinar do zero. Tem instalação também de interruptor simples, interruptor true way, far way, então esse curso vai te ensinar como fazer essa instalação, ao terminar o curso você vai saber fazer todo tipo de instalação elétrica. Ao adquirir o curso você ganha três bônus, o primeiro bônus nesse curso ele te mostra, tem uma aula falando sobre como conquistar clientes, como você conquistar seus primeiros clientes, então tem uma aula que te ensina a conquistar seus primeiros clientes como eletricista instalador, fala também sobre parcerias, como fazer parcerias, e também é como fazer divulgação do seu trabalho pela internet, por meio de carta de apresentação, por meio de divulgação pessoal, então são três bônus que você não paga por eles, mas o curso te dá para você começar a trabalhar como eletricista instalador, são bônus muito bons, que vai te ensinar a conquistar seus clientes, a fazer parceria e a melhor forma de você divulgar os seus serviços. O curso ele é todo online, então você estuda na hora que você quiser, você tem acesso a ele por um ano, então durante um ano, 24 horas por dia, você pode escolher o momento que você prefere estudar, se você trabalha durante o dia, você pode estudar ele durante a noite, ou se você trabalha à noite, pode estudar ele durante o dia, então você que faz seus horários, você vai ter um ano para poder estudar ele todo. E além de tudo isso, quando você terminar o curso, você ganha o diploma, o diploma de conclusão, que é válido em todo o território nacional, então você vai ganhar um diploma de conclusão, assim que você terminar o curso. Esse aqui é o Ricardo Serpa, provavelmente você já conhece, ele tem um dos maiores canais no YouTube, ele é um dos maiores canais de elétrica do Brasil, então o Ricardo Serpa, que você já deve conhecer, ele é técnico em eletrônica, especialista em comandos elétricos, automação e manutenção elétrica, tem 20 anos de experiência, e mais de 50 cursos da área de elétrica, e da área de eletrônica, então ele vai passar todo esse conhecimento, que ele tem para você no curso, você vai sair de lá, pronto. Então vou falar um pouquinho aqui, sobre dúvidas que você deve ter, por exemplo, se você mora fora do Brasil, você pode adquirir o curso? Pode adquirir o curso normalmente, sem problema nenhum. Tem garantia? Tem garantia de 7 dias, que é muito provável que você não use, mas tem garantia de 7 dias, se você comprar o curso, e achar que não é o que você esperava, você tem até 7 dias, para poder devolver o curso, e receber todo o seu dinheiro de volta. É possível acompanhar o curso pelo celular ou tablet? É, ele se adapta a todas as formas, celular, tablet, notebook. A duração do curso é você que faz, você tem acesso a ele por um ano, então você pode estudar ele todo em um mês, ou você pode estudar ele aos poucos, e demorar um pouco mais. Então, é você que faz a duração do seu curso. Quando você começa o curso? É a partir do momento que você efetivar a compra. Se for no cartão de crédito, você começa o curso imediatamente. Se for no boleto, em até 3 dias você recebe acesso ao curso. Como é que é esse acesso? Na hora da compra, você cadastra um e-mail, então o curso vai para o seu e-mail, então através do e-mail você vai clicar no link, e lá você vai ter acesso à área de membros do curso. Todo completo lá, pelo seu e-mail, pelo link que você recebe no seu e-mail. As formas de pagamento, cartão, boleto, ou pode ser via Paypal também, e a mensalidade você só paga uma vez. Você não paga todos os meses durante o que você estiver fazendo o curso. Você vai pagar um valor uma vez e vai ter acesso ao curso durante um ano. E você não recebe nenhum material em casa. Todo curso é online, então tudo que você tiver que precisar de material, você vai baixar pelo meio da sua área de membros do curso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Se vocês quiserem adquirir o curso, clique no link aqui embaixo na descrição, que vai levar para o site oficial do curso do Ricardo Serpa, então ele vai levar para o site oficial. Então clique no link aqui embaixo para poder adquirir o curso. Eu vou deixar também meu número de telefone, se você tiver alguma dúvida, pode entrar direto em contato comigo, que eu vou te esclarecer qualquer dúvida referente ao curso. Então, meu número de telefone vai estar aqui embaixo na descrição. É só me ligar ou mandar um zap, que eu tiro qualquer dúvida que você tem em relação a esse curso. Tá bom? Espero que tenha gostado. Então, se for adquirir o curso, adquira pelo link embaixo, que vai adquirir pelo site oficial do Ricardo Serpa. Muito obrigada e até a próxima.